Alida seus desejos, quer me ver cara a cara, você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer, só que agora eu não tenho mais tempo Oi, 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 oi 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda dramática É maluco, o povo, mente e chove É maluco, o povo, a gente vai ler o pano e é mudada 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Ah, 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 não tem tarde, tá, fica de canto, só no dolar Amor, eu tô no meu canto, fazer dinheiro